Salut! Aqui é a Day e vamos lá para mais uma dica de francês! Hoje eu vou te ensinar uma expressão que é muito utilizada na França, na Suíça, nos países francófagos e eu gostaria de te dizer que essa expressão também é utilizada no Brasil. Então vamos lá, essa expressão é Qu'on t'en parle de l'eau Qu'on t'en parle de l'eau? O que isso significa? Quando você está com uma amiga tua, um amigo teu, e você está falando de alguém, e essa pessoa aparece do nada. No Brasil como que você fala? Você geralmente fala assim Nossa, você não morre, hein? Você não morre nunca, hein? Com que acha? Você não morre mais. No Brasil você fala Nossa, você não morre mais, hein? E em francês, essa expressão Você não morre mais, a gente fala com Então essa é a expressão de hoje Gostaria que você Então esse é o vídeo de hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo!